E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez aqui estamos com o primeiro vlog do canal, meu vlog de viagem, então vocês vão acompanhar minha ida e volta de Curitiba a Palmas Tocantins no A319 e A320, tá? Então daqui a pouco eu explico o nosso plano de voo, tá? Agora eu vou filmar para vocês a decolagem e todo o procedimento de gate. Obrigado a todos e deixe seu like e se inscreva no canal. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então obrigada a todos e daqui a pouco eu volto. Bom gente, para gastar as 5 horas que eu estou aqui em São Paulo, eu vim aqui na sala VIP da Inners Club e estou aqui esperando meu voo para o destino final que é a cidade. Então vamos aguardar aqui, estou assistindo um cartão network ali, estou assistindo um cartão. E aqui atrás tem todo um monitor de luz, como vocês estão vendo aí. Então depois quando eu tiver alguma coisa que eu vou fazer aqui, eu falo com vocês, ok? Gente, só para explicar uma coisa para vocês, o vídeo ele está sendo em cortes, então às vezes eu vou dar um aula, várias vezes falar, se inscrever no canal, algumas coisas repetidas, sabe? Eu estava conferindo todos os vídeos aqui, eu estava vendo lá que alguns vídeos estavam meio assim, que eu mostrei duas, três vezes o canal aqui em cima e falando várias vezes para se inscrever no canal, mas é verdade, se inscrever. Mas, então, o vídeo ele é a base de cortes, então às vezes eu não lembro de uma coisa que eu falei e tal, e eu repito o que eu falei, tá? Então se ficar meio estranho assim, não tem problema, tá? Mas obrigado a todos que assistiram até agora, eu ainda estou esperando o meu voo para Palmas, e quando, daqui a pouco eu vou sair daqui para, para, para passear um pouco aí no aeroporto, fazer alguma coisa, porque eu já estou cansada de sentar nesse sofazinho aqui, tá? Mas, então é isso, gente, daqui a pouco eu volto aí, tá? Então, como eu disse, o vídeo em si é a base de cortes, então às vezes eu vou falar, bom, tá? Obrigado, então, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, já estou no avião para embarcar para Palmas, então acompanhem a nossa decolagem, e no meio do voo eu falo com vocês também para atualizar vocês. O voo de São Paulo para Palmas é de 2 horas e 30 minutos, então na metade do voo eu falo com vocês, eu falo com vocês do que está acontecendo aqui, ok? Obrigada a todos, deixe seu like, deixe seu like, já dá o like, vai, vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal também, se não for inscrito ainda, ok? Então, vamos lá. Oi, gente, eu estou agora sobrevoando Brasília, ok? Como está quase 10 horas da noite, não tem luz ligada agora aqui no Rio, e nós estamos quase chegando em Palmas. Uma recomendação para você que vai viajar com a Latam é, abaixe o aplicativo Latam Entertainment, é bem legal, enquanto você está no seu voo, você pode ver filme, série, ver o mapa, tempo, do lugar onde você vai, é bem legal o aplicativo. Eu estava até vendo um filme aqui, enquanto eu não estava falando com vocês, mas abaixe aí na sua próxima viagem com a Latam, tá? Que é bem legal esse aplicativo, tá? Agora eu estou sobrevoando Brasília, já passei um pouco já de Brasília já, e daqui a pouco já chega em Palmas. Quando chegar em Palmas, agora vocês vão ver o pouso em Palmas, ok? Até o pouso. Próximo dia. Próximo dia, pessoal, acabamos de chegar em Palmas, quando vocês viram de vez em Palmas, vocês vão seguir o vídeo, muito obrigado quem assistiu até o final. E eu vou ficar muito obrigado a todos que assistirem até o final. Lembra, se você não for inscrito, se inscreve agora, ok? E deixe seu like, se inscreve no canal, por favor, pela colaboração, ok? Então, esse vídeo pode passar um vídeo depois do dia 24, ok? E tchau!